Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Vamos fazer o sazonal aqui meu querido. Hoje é o AMC Rebel e o Porsche GW na loja do Fosatom que tem paga a Unison da classe S1, é muito bom. O que tem de fácil aqui? Temos uma placa de perigo, vale tudo, classe S2, tem que pular 330 metros. Bora, bora, bora. 330 metros, hein? Será que o Remark vai? 330, vai, 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 vai. 333. A tunagem do Remark está compartilhada. Vamos ver o próximo aqui, naquele pique. É uma área de velocidade que tem que passar com a média de 209. Bora lá, vamos lá. Pula, meu filho. Eu vou pela estrada aqui, ó. Ficar pulando perde tempo demais. Apesar que não tem jeito, né? Vai ficar pulando. Tem que evitar os pula-pula, tá? Senão não vai, não. Vamos ver o próximo aqui, são as corridas, né? Vamos fazer primeiro essa corrida aqui, classe B. Bora lá, vamos fazer aqui essa corrida. Tem o Golf compartilhado. Tem a BMW. Tem esse carrinho aqui. Ford. Baja, Bonichegger. Tem o Mini. Macan. Ah, o Gui comprou o F1 Manager. É da hora, é? Rapaz, eu fiquei sabendo que é massa esse F1 Manager aí, velho. Se cair na promoção, eu vou comprar pra ver como é que é. Fala aí, é brutasso. Bom dia pra todo mundo aí que chegou no evento sazonal. Bora. Ih, rapaz. Tem uma curva, mano. Uma freada bem aqui. Todo mundo de off-road, né? Menos eu e esses caras aqui na frente. Ih, eu tô bom. Mas tá aqui no PCzão aqui, ó. 110 FPS. Fala, Adelio. Monitorzinho. 144 FPS. Ah, a Goiânia tá chovendo. Tá igual o Roraes aqui, ó. Eu dei sorte que eu lavei a roupa. Botei pra secar. Minha irmã falou, ih, vai ficar uma semana inteira essa roupa aí, ó. É Lola. O nome do carro. E Chupan, o nome do... O Chupan é do Hot Wheels. Ninguém joga mais Hot Wheels. Eu fico chateado, cara. Aquela Hot Wheels lá é muito top. Mas o Mike Brown cagou no online, né? Cagou no online. Mas os trens, de qualquer jeito, uma obra de arte daquela lá. Cara, era pra tá em alta ainda. O negócio que... Mano, aquela expansão da Hot Wheels lá é melhor que a Need for Speed 1 balde. Opa. Nem dormi hoje. É... Pô, tem até Horizon Open lá na expansão da Hot Wheels, pô. Acho que é porque o modo online lá é zoado demais. Mas aquela expansão é muito divertida, velho. Sabe? O Chupan anda mais. O Chupan anda mais. O Lola é Rally. É muito bom no Rally. Vamos ver o próximo aqui, então. Temos aqui uma... Vamos fazer essa outra corrida aqui, que é chata, de cross. Nossa. Bora entrar aqui no evento, ó. Classe C. Bronco tá compartilhado. Bora, bora. Fala aí, Ala. Ai, ai. Bora, Bronco. Bora, Bronco. Bora. Tem que tomar cuidado na curva ali, ó. Cadá aí, Mercedona? Essa aí é braba. Essa Mercedona... Eu não tô de samba canção. Que vou mostrar pro chat samba canção, rapaz. Oxi. É fresquinho, é? Olha ele aí, rapaz. Ai, ai. E aí? É aqui, ó. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Se capotar aqui, perdeu a corrida. Pronto. Agora ganhou. Se capotar ali, esquece. Perdeu. Bora, bichão. Bora, bichão. Você pode... Um carro... Olha a lista de top carros. Eu recomendar um carro de 400 mil no Forza? Rapaz, 400 mil dá pra você comprar pelo menos dois carros bons, né? Dois ou três. Olha aí, ó. A lista aí, ó. Olha o link da lista aí. Olha lá os top carros. Lista de top carros. Dá uma olhada lá. É, tem todas as dicas aí, ó. Eu sempre coloco na descrição dos vídeos. É nóis, pô. É nóis. Tem muita dica legal aí. Como baixar a tunagem. É... Como tunar. Lista de top carros. É. Focus 2017 Classe A. Na S1... Você pode comprar... Deixa eu ver. Um carro barato S1 Focus, né? Na S1 também é bom, né? A Lamborghini Huracan é boa. Corvette C8 já ganha ele, né? Ele já é ganhado. Tem muito carro bom e barato. Ixi. O que mais tem no... Ó, o Bronco é um carro bom pra caramba em todas as classes, né? Tem mais uma corrida aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer essa corrida aqui, ó. Classe A. Bora entrar na corrida aqui, ó. Ó, tá compartilhado esses carros aqui, ó. Eu vou de Supra. O computador... Aguenta. O computador aguenta. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá, meu nobre. Rapaz, eu tô com um gráfico aqui um pouco melhor do que o Siris S. Não dá pra perceber muito. É só as partículas mesmo. E eu tô satisfeito. Mas a gente pode testar aí. Pode botar num talo. E ver de qual que é. Bora. Bora, Mike Brauto. Aí, aí. É tudo que tem no Siris S tem aqui. Por isso que eu acho que o Siris S é top demais, velho. E aí, videogame velho, mano. Tá dois mil reais. Vi na Kabum hoje. Dois mil e pouco. Tem uma valorizada, né? Dois mil e pouco. Bora, carrinho. Até que esse sazonal tá fácil, né? Achei que ia ser chato, mas tá de boa. Semana que vem é o update de janeiro, né? Vai vir só Renoclio. Renoclio e uns carrinhos lá. MG. MG5 de corrida. Um monte de sedã. Pesado. Tomara que seja bom. Qual é o carro de corrida que chegou pra gente que anda bem? Deixa eu ver. Nenhum. Só tem manobra. É inacreditável. Vou bater. Segura, velho. Ó, na classe A dá pra reparar mais os detalhes, né? Na S1 já é um pouco mais rápido. Mas aumentou muito o mato. Poeira. Tem muita coisa que aumentou. E nem tá no talo o gráfico. Tá no modo de boa. Você pagou R$1.600 no Série S? Pagou barato. Tá R$2.000 e pouco. Eu paguei R$3.000. Porque foi próximo do lançamento, né? Paguei R$3.000. Já peguei o Horizon no lançamento. Vamos ver aqui agora. Beleza. Ah, nós vamos tirar uma foto agora. Fotografa o boneco lá na casa do jogador Buenas... Buena Esperanza. Ó aqui, gente. A casa aqui, ó. Buena Esperanza. Ó ele aí, ó. Esse aqui é easy. É só pra encher linguiça. Agora é a corrida online, né? Ó, é corrida aqui. É classe baixa, hein? Eu vou pegar o Cliozinho. Bora, bora. Segura. Oh! Matei o amiguinho. Ô, cara! Você quase me tirou do cheque. O boot quase me tirou do cheque. Ah, véi. Haha. Aí não. Bati no poste ali, véi. Opa, obrigado aí, meu querido. Gabriel, tô muito bom. Aí não, véi. Bora lá. Tem que buscar o primeiro. Bora, Clio. Pô, eu... Esse Clio aqui é bonito. Eu teria um desse aqui de boa. Acelera aí, irmão. A briga tá boa ali, ó. Eu quero entrar naquela briga lá, ó. Quero entrar nessa briga aí, ó. Eita aí. Olha aí, hein, rap. Ehehe. Bora, 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 bora. morreu fez igual eu na última corrida peraí rapidão peraí, peraí meu é praticamente a mesma coisa do série S, Jason o PC tem como deixar igualzinho mostra que o série S é monstro é um console pra quem gosta só de jogo de corrida tá ótimo, agora pra quem joga 50 mil jogos tem que ter uma expansão mas cara, é muito top Xbox série S ah, ganhei a Ferrari aqui para fazer o Forza Tom a gente tem que adquirir um 2018 Dodge Challenger olha o brabo olha o brabo olha o brabo aí tem uma tunagem nossa, esse carro é bonito esse aqui use um modelo de fábrica para vencer uma corrida de arrancada na classe A vamos fazer essa corrida de arrancada aqui ó, vamos lá bora lá nós tem que vencer uma corrida de arrancada com um carro sem tunagem bicho ah, tá é porque tá RWD, né só o Forza que consegue arrancar com o carro AWD mano, esse carro é bonito, viu olha é bonito esse carro, velho ai, ai, ai esse é louco parece que não vai fabricar mais dele, né qual que é o próximo aqui? ah, agora nós vamos vencer uma corrida de arrancada na classe S1 beleza vamos lá a tunagem dele S1 tá compartilhada ó, agora pega agora pega pega o AWD misera brabão, ó pega, PH pega agora eu quero ver ou, é bonito ah, a gente tem que tirar uma foto dele agora bora pronto, tiramos a foto dele ganhamos aqui o Porsche GW o AMC Rebel e a Ferrari agora é só esperar os novos carros colecionáveis novos desafios novos eventos lista de dicas do Forza Horizon 5 tá na descrição quem for comprar o Verclock usa meu cupom tá na descrição também conheço o produto